É que assim a silicone agarra, mas pode escapar Eu estou, eu estou É assim, pelo menos se ela soltar já não cai Acho que isso também dá para ver se vai empregando Se passar o carro aqui por cima já na bala tem a chorar Vamos lá Tá bem Tem todas a mesma ausência Sim, sim, sim São duas imagens Ok Pode arrancar Tchau, tchau. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.